Eu sinto que calgamos mais um degrau a caminho dos ideais de Deus para nós. Muito obrigado. E aproveitar, eu vou pedir ao senhor André Martins, de Tararé, que está nos visitando hoje e ele quer me ofertar uma tese. Ele escreveu. Quer falar uma palavra? Arthur, por favor. Sim, eu tenho a ajuda. Essa tese, essa monografia que eu escrevi, se chama Império do Brasil, Excelência em Gestão de Estado como Ter-Moderador. Eu conheci a referência com a tese, quando eu estava na faculdade, em 2013, justamente quando começaram as manifestações nas ruas, que o povo clamava mudanças, clamava por soluções. E quando você pode, eu se perguntava para o povo o que vocês querem, o que vocês acham que deve mudar. E o povo não sabia, não conseguia responder. Mas eles sabiam o que que ele mora. E eu lembrei do Previstinto de 93. Eu sei o que o povo quer, o povo quer a monarquia, mas não sabe descrever isso. E eu, desde o Previstinto, achei que a monarquia estava sepultada. Não tive mais noção disso. Mas eu vou procurar uma coisa. Digitei na internet, achei Dom Bertrand. Assisti tudo que eu vi de Dom Bertrand que eu podia achar na minha rede. Eu passava os finais de semana inteiro assistindo, tão fanático que eu fiquei. E fui me afundando no assunto. Eu pensei, então vou fazer uma monografia sobre esse assunto. Minha área é a administração. E eu quero provar para os meus mestres, para os meus colegas da faculdade, que a administração com o poder moderador é a única forma, a melhor forma de resolver o problema do Brasil. E foi isso que eu montei nessa monografia. Ficou tão grande que meus professores falaram isso aqui em uma tese. A faculdade fez tanto sucesso, o poder moderador, que na minha entrega, no meu TCC, na nossa examinadora, a plataforma fez tanto sucesso. Praticamente, eu calculo que a minha faculdade, a grande maioria, se tornou monarquista por causa dessa obra. Mas não é mérito meu, é mérito do Império do Brasil, do poder moderador e Dom Bertrand. E foi isso que eu faço, na verdade, para o presidente do senhor. Obrigado.